MÚSICA 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 Fala rapazora beleza Vem que vocês terem vindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje estamos aqui na minha série de Minecraft O filme E bom galera Por que tá saindo dois episódios de Minecraft O filme hoje Primeiramente porque a minha defesa Ela está muito atrasada E é Eu preciso me equipar muito Rápido pra guerra Entendeu Então hoje vai ter dois episódios de Minecraft O filme beleza Então se você perdeu o primeiro galera Eu quero ver se você não viu o primeiro Mesmo se você tenha visto Se você viu Vai ai no primeiro vídeo de Minecraft O filme de hoje E comenta é Café Café Eu vou pegar três pessoas que comentou ai E vou fazer tipo uma promoção Ai vou tipo Sei lá Vou colocar no grupo do whatsapp Não sei Então vai ai no canal Vai ser o primeiro link da descrição E vai lá e comenta beleza Mas bom Bora lá Então né Bom Que que a gente vai fazer nesse episódio de hoje galera Bom O caso me falou Que tem um bloco Que é Impossível De quebrar Galera Impossível 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 Você fala assim Wolf Impossível mesmo Não tão impossível Porque Só quem colocou o bloco Vai conseguir quebrar Entendeu Então por exemplo Se eu colocar um bloco Dentro da casa do caso Já era Porque só se eu quiser tirar Eu vou conseguir tirar Entendeu Bom Que bloco é esse que eu tô falando É o personal safe Bom Personal safe Eu trabalhei com esse mod do personal safe Lá na era do futuro um velho Lá na era do futuro um Há uns dois anos atrás Que mano Foi muito legal Então Mano É tipo um baú galera Tipo um cofre Secreto Que não dá pra quebrar Mano Mano Vocês vão ver Olha isso Olha isso Deixa eu pegar aqui o meu Wendermãozinho Vai Aqui Beleza Bom Se eu entrar aqui na casa do caso Cadê ele? Não sei também Ó E quiser Quebrar O personal safe dele Não Vai dar Não vai dar Vocês viram? Não vai nem começar a quebrar Velho E bom Eu peguei aqui alguns circuitos que eu tinha Peguei 11 circuitos aqui Opa Beleza Peguei 11 circuitos que eu tinha aqui Pra A gente começar a fazer alguns Porque eu vou querer revestir a minha casa inteira disso galera Inteira mesmo Eu vou fazer uma camada Igual o caso vai fazer na dele Uma camada por cima Uma camada por baixo E uma camada E uma camada dos lados né Bom Eu vou tentar fazer na casa de todo mundo Tipo fazer um Sei lá Na casa do Poker Na casa da Miss também né Já que se eles não forem fazer Porque mano Eu não quero Ninguém 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 Destruído Aqui velho Bom Vamos começar então É bom Eu preciso daquele machadinho velho Que faz steam velho Tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho ele ainda Ó Tem um baú aqui já Bastante importante Hum Aqui Aqui Beleza Deixa eu deixar algumas coisas aqui dentro Que eu não vou utilizar no momento velho Que estão me atrapalhando velho ó Aqui Pode deixar Pode deixar Não acho daqui não Pode deixar Beleza né Acho que tá bom Tá bom Beleza Preciso de ferro É Ferro Preciso de madeira É não tô tendo madeira Bom Vamos fazer aqui um machadinho pra gente De ferro mesmo Eu vou lá pegar madeira pra nós Que nós não estamos tendo Eu vou precisar de muita madeira cara Muita madeira Vocês não estão ligados Muita madeira Aqui Vai Ah tem aqui dentro da base mesmo Será que tem aquele mod Ah não tem aquele mod Que vai tá a árvore Cai a árvore inteira Tô bem triste Beleza Vamos pegar aqui Bastante madeira E galera Olhando pra essa obsidian aqui A base vai ficar tipo assim Uma base De obsidian Tá ligado? Vai ficar uma base de obsidian Caraca Vai ficar Muito OP Muito OP Vocês não estão ligados Quão OP vai ficar velho Porque eles não vão conseguir quebrar velho Eles não vão conseguir quebrar Nossa mano Vai ser muito comédia na guerra mano Tipo eu vou deixar toda a minha base fechada Não vai ter nem Nem importa a minha base na guerra Nem importa vai ter na guerra Vocês dão noção Aqui Eita passei Passei do ponto Passei do ponto Aí beleza aqui tá bom Aqui tá bom Beleza Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Eles nem vão me ver mano Vou tá com o Enderman do pé Do... O pet do Enderman também Tá Agora vamos fazer alguns baús aqui ó Baús Baús Beleza Baús 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 Beleza Beleza Fizemos 16 O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer um pouco de Team galera Sim Team Esse Team de Iron aqui ó 16 também né Bom Agora pegamos esse circuito E agora é muito simples galera É só colocar aqui Coloco Não Errado Minto 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 Agora você vai fazer isso daqui ó Você vai fazer blocos desse daqui ó Blocos Na verdade você vai gastar muito ferro mano Muito ferro Muito ferro Muito ferro Muito ferro Mas vale a pena entendeu? Vale a pena Porque mano Imagina tipo 15 blocos de ferro Dá pra fazer dois blocos desse daqui ó E eu quero fazer um Nossa mano A gente vai gastar muito ferro Tudo bem que a gente tem a Carry Pra minerar né Mas mano vai ser muito ferro Que vai ser gasto pra fazer esses negócios mano Muito 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 E põe o Iron Beleza Beleza Deixa eu tirar isso aqui que fica horrível Fica horrível de ver Vou pegar um pouco de Iron Mais Iron por aqui Ó, eu tenho bastante Iron até Tenho bastante Iron E o Carlos também deve ter bastante Iron lá com ele, né? Então tá de boa Bom, eu vou fazer 32 pra não gastar tanto ferro, né? Aqui, beleza Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Beleza, boa Quanto temos? 9 Faltam mais alguns Pra fazer 11, né? Será que isso daqui é o suficiente? Nossa, acho que eu gastei um pouquinho de ferro a mais Na verdade eu não gastei, né? Porque eu vou utilizar, né? Beleza, 11 Aí você coloca o bloco, coloca isso daqui E coloca isso daqui Pra formar o nosso Personal Personal chest Galera Personal chest Bom, eu vou deixar um aqui com os meus itens Pra vocês verem, galera, ó É tipo um baú mesmo Que eu vou deixar um dos mais importantes aqui, ó Os meus pets Os meus irons Vou deixar aqui dentro Deixa eu vir aqui dentro Pelo look potion Comida Comida Pega também Pega essa armadura aqui Diamante Minérios Pega, pega Pega também Vamos pôr tudo aqui dentro Tudo aqui dentro Tudo, 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 tudo aqui dentro Beleza, ó Meus capacetes Isso daqui Minhas TNTs Também quero deixar lá dentro Mais ferro Um botinho de nano Isso aí, velho Isso aí, ó As minhas look potions Também Nossa, mano Nossa, mano Tamo bem Tamo bem Tamo bem Beleza Deixa aqui dentro Deixa aqui dentro 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 Beleza Beleza Deixado Bom Por que que é muito bom isso daqui, galera, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Vou testar com as TNTs que eu utilizei na guerra, né? Bom Deixa eu ir fora da base aqui Aqui, tá bom, ó Eu vou gastar um Mas vocês vão ver Como isso daqui É forte, galera Olha isso daqui Três TNTs Não se mexeu O negócio Nem se mexeu, galera Vamos ver se eu consigo quebrar Nem eu consigo quebrar Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, eu acho que nem quem consegue Colocar LOL Galera Nem quem coloca Consegue quebrar, velho LOL É o quê? É o quê? Nossa, tiozão O negócio é muito forte, tiozão, velho O bagulho é forte e o bagulho é zica Eu vou revestir a minha casa inteirinha disso, mano Vocês não estão ligados A minha casa inteirinha vai ser disso, velho Vai ser uma base, mano Uma base mesmo De Bedrock, mano Vocês não estão ligados, mano Nossa base vai ser Full Bedrock, mano Que comédia Na moral Vai ser muito zica, velho Muito zica Mas galera É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter mais três vídeos Vamos ter dois, na verdade Esse daqui é o terceiro Já tivemos um vídeo de Minecraft O filme Vai no canal com o filme, beleza Tá muito legal o vídeo Vamos ter esse daqui Vamos ter mais um vlog Às sete horas da noite, beleza Então é isso aí, galera Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau